A betoneira começou a escapar a engrenagem ali, vejam lá a distância que ela se encontra. Por que culpa aquele pinhão ali? Esse pinhão está custando 60 reais. Mas tem um segundo problema, se vocês prestarem atenção no esquadro aqui, essa haste aqui está aberta para fora. Algumas betoneiras mais modernas já tem uma mão francesa de cada lado, aqui e lá. E eu só tenho essa travessa. As mais modernas já tem mais uma embaixo. Ontem eu coloquei essa de baixo, só que isso não fez essa aqui voltar para cá. Porque ela está um tanto assim para fora aqui, olhando o esquadro, dá para perceber. O que faz levantar ali? Se eu der uma pancada aqui, com a marreta bem pesada, eu vou fazer ela voltar e ela vai tornar a encosta ali. O pinhão comeu os dentes porque fica pegando muito na pontinha. Essa gremalheira aqui está custando 400 reais. Eu paguei por toda a betoneira 300. Mas um fator que ajuda muito aqui é o peso do motor aqui também. Parece que não é nada, mas o tempo faz. Então, uma mão francesa aqui vai ajudar a suportar, a erguer aqui. Uma mão francesa aqui vai matar esse peso que ajuda na formação aqui. E esta travessa é muito forte. Só que aqui são duas peças. Essa aqui tem o esrolamento e ela entra dentro desse suporte. Prestando atenção, vejam que aqui tem o esquadro dessa cantoneira e ela está um pouco para frente. Até a solda está levantada ali. Então, eu tenho que pancar ela de volta e reforçar a solda. Mas isso é material estafado. Então, eu resolvendo aqui. Fazendo uma cantoneira aqui. A cantoneira não pode ser reta porque na hora que descer, ela vai pegar ali. Então, eu faço uma cantoneira como o pessoal faz a curva. Aí eu resolvo aqui, ali resolvi. E este peso que tem aqui, porque a lata daqui se desmantelou, cabe fazer uma travessa daqui até aqui. Aí este peso do motor, não é grande peso, mas com o passar do tempo o material vai estafando. Este peso vai descarregar aqui. E vai evitar aqui este baixo, que é o que aconteceu. E uma mão francesa aqui embaixo, até lá. Vai evitar esta inclinação que está acontecendo aqui e força este conjunto todo. Porque na hora que este conjunto força para fora, aquele ali se afasta. Vejam que o pinhão correu para trás lá. Ele é fácil de empurrar lá. Ele vai sujar toda a minha mão agora. Depois eu mostro. Mas ele é fácil. Aí eu coloquei uma arruela de pressão aqui. Grande. Uma arruela grande aqui para suportar o volante que está aqui. Mas ela acaba encostando e ele corta ela. Teria que ter uma cupilha aqui. Porque este rolamento ele entra. Se empurrar ele vai para dentro. Ele vem até aqui. Ele encosta no outro e fica este vão todo. Aí é só fazer um embuchamento. Fazer uma bucha lá dentro. Ponto final. Assim que eu fazer estas partes, eu faço mais um outro vídeo. Ainda não estou juntando os vídeos no canal. Mas logo eu vou começar a juntar eles. Porque não interessa... A pontuação dada pelo YouTube que interessa é que as pessoas possam partilhar destes problemas e resolver os seus.